Em presente, siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Augusto de Andrade em direção à rua 2. ª. ª 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 Tchau, tchau. Aqui, esse banco tem gente que fica abaixo, igual o meu, o tanto que o seu tá alto. Vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Em 200 metros, vire à direita na Avenida Ivone Saad. Você puxa aqui, ó. Puxa aqui, já puxando. Aqui, ó, do lado da alavanca aí. Então, puxa pra cima. Vire à direita na Avenida Ivone Saad. Em 600 metros, faça um retorno na Rua C. 050, perto de Catalão. Você está no trajeto mais rápido. Você chegará ao destino às 12h42 da manhã. Pega o do vovando, amor. Como, ó? Como, ó, ó. Como, ó, ó. Como, ó, ó. Ó, ó. Pra baixo, amor, pra baixo. Vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Pra cima, ó. Ó, ó o meu subindo aqui, ó. Não é, não. Vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Passa um retorno na Rua Manuel Aldo Esferreira. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Brasília. Mas é lógico, não existe. Em 200 metros, passa um retorno na Rua C. Em 200 metros, passa um retorno na Rua C. Não, não, não. Foi aqui agora. Ué, não tem. Em 200 metros, passa um retorno na Rua C. Ué, não tem, não. Não deixa entrar no... Não, não. Não tem água ou não? Não. Não está brincando. Não, não, não. Não, não tem alavanca, não, ó. Está brincando? Não tem essa aqui. Ela já está brincando? O quê? Brincando? Está brincando. O papai está vendo se tem uma alavanca ali. Vai. Em 200 metros, passa um retorno na Rua C. Então, como é que você está perto? Não tem aqui que vai pra cima um pouquinho, não. Hã? Não. Tem o que aí, amor? Se não tem alavanca, não tem que ter nada, amor. Mas tem outro aqui que é perto. É o quê, velho? Faça um retorno na Rua C e depois chegaremos ao destino. Faça um retorno na Rua C. Faça um retorno na Rua C. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção sudoeste na Avenida Ivone Saad em direção à Rua Domingos José de Paiva. Vire à direita na Rua Manuel Alves Ferreira. Em 200 metros, vire à direita depois de Império do Açaí, à direita, para a Rua Hugo Lobo. Siga na direção oeste na Rua Manuel Alves Ferreira em direção à Avenida Ânguera. Em 100 metros, vire à direita depois de Império do Açaí, à direita, para a Rua Hugo Lobo. Vire à direita depois de Império do Açaí, à direita, para a Rua Hugo Lobo. Isso tudo é passado. Vire à costumbre. Eu até mandei um... Um mensagem, tipo assim, confia em Deus e que é só um poste. E não é igual que esse sistema não passa, né? Não. Não passa nunca, né? Não vi como é que passa. Em 300 metros, vire à esquerda na Rua Gesulino Malheiros, placas para Estádio de Ogão. Vire à esquerda para permanecer na Rua Hugo Lobo. Continue por 800 metros. O outro que eu assisto na Rua Hugo Lobo, vai ser o outro dos quilômetros. Eu sei, cara, mas o outro que eu virei. Eu sei que o outro que eu assisto na Rua Hugo Lobo, vire à esquerda para o Rio de Janeiro. Já era tipo irmão mesmo. Era tipo irmão mesmo. Esses eram dois quilômetros, mas... Então a rotatória continua. igual o El Bosco mesmo, assim, tipo, o El Bosco, o El Bosco é uma época que... era... você riu, assim, no início, agora a gente tinha que ir pra passar. Não, não, a gente tem que estar fazendo nada, não sei, pode ser fazer, porque depois de que, né? Mas sempre acontece alguma coisa, também. E naquela linha mãe, eu não vou assim, né? E a Sineza, então, tipo, pouca coisa, né? É... Acho que era também o pior, porque a gente tinha que ir em frente da Via 26, na Avenida do Rio Neves. Acho que, tipo, um brilho, um pequenininho, alguma coisa, diferente, né? Porque a gente tinha que ir em frente da Via 26, né? A gente tinha que ir em frente da Via 26, né? Deixa eu cumprir, né? Deixa eu cumprir, assim, tá bom, né? Em dois quilômetros, na rotatória, continuem em frente da Via 26, Avenida do Rio Neves. Aí, eles, tipo, chegam numa certa situação... Não é que todas as pessoas é assim, mas eu acho que a gente não consegue chegar a mais tempo, né? Não é que todas as pessoas é assim, mas eu acho que a gente não consegue chegar aí mais tempo, né? Não é que todos as pessoas é assim, mas eu acho que a gente não consegue chegar aí mais tempo, né? É, claro. Continua em frente da Via 26, Avenida do Rio Neves. É, de dentro de casa, eu tenho isso aí. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Siga na direção sul na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro em direção à Rua Honório Lobo. Em 150 metros, vire à esquerda na Avenida Brasília. Vire à esquerda na Avenida Brasília e depois vire à direita na Rua Maestro Antônio Branco. Vire à esquerda na Avenida Brasília e depois vire à direita na Avenida Brasília. Vire à direita na Avenida Brasília e depois vire à direita na Avenida Brasília e depois vire à direita na Avenida Brasília. não vai estudar em direção à Avenida Brasília a toda vez que a gente tem esse carro é uma pancada os bichos pegam uma pala se excelente esse carro aqui não bebe o que moço? A Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília não é de fitão não estou falando que bebe estou falando que bebe, deve estar a cana A Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Siga na direção sul na Avenida Bosque Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Siga na direção sul na Avenida Bosque Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Siga na direção sul na Avenida Bosque Siga na direção sul na Avenida Bosque Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Em 50 metros, vire à esquerda na Avenida Brasília Siga na direção sul na Avenida Bosque Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Siga na direção sul na Avenida Bosque Sim 보관 A direção sul na Avenida Bosque Siga na direção sul na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Em 50 metros, vire à esquerda na Avenida Brasília Siga na direção sul na Avenida Bosque, Avenida Tancredo Neves em direção à Avenida Brasília Não existe Não, fica muito legal Está estraga? Não, não Não tem que ter cuidado 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 Já chegou, papai? Já arruma Aqui acho que só tem um posto lá Vire à esquerda na Avenida Lagoa Feia. Continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Vire à direita na rua Leonel de Acampos e depois vire à direita na rua Olímpio Jacinto. Em 100 metros, vire à direita na rua 35. Vire à direita na rua 35 e depois vire à direita na rua 28. Em 1 quilômetro, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 1 quilômetro, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 800 metros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 700 metros, na rotatória, continue em frente na Via 26, Avenida Tancredo Neves. En 3 quilômetro, na rotatória, continue em frente na rotatória, continue em frente na rotatória, continue em frente na rotatória. M.S.P. Maurício de Sul. Chora, tá desculpa. Cara, vem para o carro, desculpa. É gostado. Em 200 metros, na rotatória, continue em frente na via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 200 metros, na rotatória, continue em frente na via 26, Avenida Tancredo Neves. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Formosa. Siga na direção oeste para a via 26, Avenida Bosque. Siga na direção oeste para a via 26, Avenida Tancredo Neves. Papai, abri a porta. Não tem mais, acabou. Acabou. E fez, né? Um carro. Um carro? Não, não faz mais. Um pouquinho. Um pouquinho. Siga na direção oeste para a via 26, Avenida Bosque. Avenida Bosque em direção a rua 29, depois vire à direita na rua 29. Siga na direção norte na via 26, Avenida Bosque em direção a rua 29, depois vire à direita na rua 29. Siga na direção norte na via 26, Avenida Bosque em direção a rua 29, depois vire à direita na rua 29. Viu? Mãe, quer dizer que foi errado? Ah, não foi? É porque lá o negócio estava estragado, a rua. Foi para o São Paulo errado? Hã? O que era errado? Ah, o Papai falou errado? Falou errado. É. Hã? O Papai falou errado. Mas falou errado é para o São Paulo? Não, não. Falou errado? Falou errado. Qual é o que foi errado? Qual é o nome desse posto? O Chichel Qual? Chichel? Siga na direção norte na via 26 Avenida Bosque em direção à rua 29, depois vire à direita na rua 29 Siga na direção norte na via 26 Avenida Bosque em direção à rua 29, depois vire à direita na rua 29 Você falou errado, papai? Falou errado, papai Papai, é de São Paulo? Falou errado? Se você falou errado, eu vou São Paulo Falou errado Siga na direção norte na via 26 Avenida Bosque em direção à rua 29 Tu vai vender? Vire à direita na rua 29, depois vire à direita na rua B Em um quilômetro, vire à direita na avenida Lagoa Feia Apai? É um monte de. Tem 100 m3 Batem na direita na rua B É um monte de. Pai, você vai vender Esse trajeto evita uma via em 100 metros, vire à esquerda na rua 31, vire à esquerda na rua 21 e depois vire à esquerda na rua 27. Em 800 metros, vire à direita na avenida Lagoa Feia. Em 600 metros, vire à direita na rua 27, vire à direita na rua 27, vire à direita na rua 26. 400 metros, passa o tempo lá na avenida Lagoa Feia. Em 200 metros, vire à direita na avenida Lagoa Feia. Vire à direita na avenida Lagoa Feia. Em 400 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Lagoa Feia. Em 400 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na avenida Lagoa Feia. Se você tem um carro, é problema, se você tem dois carros, é problema, é problema. Se você tem dois carros e uma moto, é problema, é problema, é problema. Se você puder, é desculpa, é problema, é problema, é problema, é problema. Mas você gasta só uma de as mãos, se você gasta mais as mãos, é isso? Mas você só tem um problema. Em 400 metros, vire à esquerda na avenida Lagoa Feia do Neves. Quanto mais serve para? Em 300 metros, vire à direita na avenida Lagoa Feia. Em 1 quilômetro, na rotatória, pegue a primeira saída para a avenida Brasília. Eu acho que assim, a coisa que nós fez certo até hoje, que nosso patamar subiu, foi morar melhor. Mas nós não tínhamos escolha. É, e eu tava escurando também, que o que nós íamos gastar de carro, é o preço bom. É a tua paga, então... Em 200 metros, vire à direita na avenida Formosa. Só de carro ia gastar com meio de 600 pontos e levar os carros. Deixa um lugar de mil reais e tal. Em 150 metros, vire à direita na avenida Formosa. Você mora bem, super bem. E é a direita na avenida Formosa. E é como se você estivesse pagando numa casa ruim. Então, se fosse ruim, vire à direita em mil reais, deu um milito, hein? Nós pagamos, pular, podia passar, gravar a vida e a gente gravar a gente. Não, 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 não. Muita gente lá, vire à direita na avenida Formosa. Em 200 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a avenida Brasília. Então, eu acho que ele não fez errado. A gente está pagando uma coisa que a gente ia pagar caro. Não é? Se a gente pensasse, não é única. Nossa, esse carro é caro. Mas que nós íamos gastar de caro? Ah, mas você está pagando então as outras contas? Eu não lembro. 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 Em 200 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a Avenida Brasília. Não tem que comprar trincado, por exemplo, aquela linda do seu apartamento estava cheia de bronze, a roupa não estraga nunca, está lento, está lento. Quanto que? 300 metros, na rotatória. Quanto que? Hoje a gente já tem 30 anos, 300 metros, na rotatória, pegue a outra. Olha aquele guarda-roupa lá, imagina na época quanto um guarda-roupa daquilo lá. Eu não vou pôr os outros, eu vou pôr só o do nosso par. Já faz, hoje em dia a gente já faz muito estragada, mas eu vou comprar o outro. Já tem um tempo de vida ali, olha. Eu vou comprar o outro parque no céu de barulhas da paulha para o último segundo. Em 300 metros, passam a retorno. Em 600 metros, continue em frente na BR-020, BR-030. Em 200 metros, continue em frente na BR-020, BR-030. Em 200 metros, continue em frente na BR-020, BR-030. Continue em frente na BR-020, BR-030 e depois vire à esquerda na rua Benedito Tasso Dutra. Continue em frente na BR-020, BR-030 e depois vire à esquerda na rua Benedito Tasso Dutra. Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra e depois vire à direita na rua 9. Faça a direita na rua Benedito Tasso Dutra. Continue em rua Benedito Tasso Dutra por 1,5 km. Continue em frente na BR-020, BR-030, 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 BR-030 Uma cola diferente Esse carro aqui você pode ter certeza que tinha, né? Tinha? Claro, ele é 2008, ele é exclusivo, ele é executivo, então não tem que faltar nada. Só o que eu acho é estirar, né? Deve ter estragado e elas... Na época, pode ser que a camiseta vai sair aqui com a cara. Rua 4, vocês vão? Não chegam para a esquerda. Eita, a esquerda é da 2? Aqui, olha lá. Claro. Quando dormiu, olha lá. Tem que achar que tem que estar lá na alcanceira, olha lá. É que a gente voar no alto praxe, eles não mais continuam no C4, né? Eles não mais continuam no C4, né? Eles não mais continuam no C4. Ou seja, não mais parte elétrica. Eu queria arrumar os sensores de estacionamento. Ah, é? Foi isso mesmo? Não mexia lá, você... Parte elétrica, não é? Só mecânico? Não. Se esse aqui dá pra lá, é mais. Vire a esquerda na rua e depois vire a esquerda. Esse cara tá lá. Esse cara mais... Mais... Tá no primeiro lugar. Tá no segundo, quarto, terceiro... Tá no primeiro lugar. Bom Marote. Bom Marote. Bom Marote... Bom Marote. Bom Marote. Não tem um bom marote. Não tem uma montagem de bom Marote. Vem cá à direita na Rua 45 Vem cá à esquerda na Rua 15 Vem cá à esquerda na Rua 15 Em 200 metros, mantenha-se à direita para continuar na Rua Benedito Tasso Dutra Mantenha-se à direita para continuar na Rua Benedito Tasso Dutra e depois chegaremos ao destino Vire à esquerda para permanecer na Rua Benedito Tasso Dutra e depois vire à direita Vire à direita em direção à Rua Benedito Tasso Dutra e depois vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra Vire à direita em direita na Rua Benedito Tasso Dutra Em 300 metros, faça um retorno Siga na direção sudoeste na Rua Benedito Tasso Dutra Em 300 metros, faça um retorno Vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra Em 100 metros, faça um retorno Em 100 metros, faça um retorno Faça um retorno Você está online novamente Em 50 metros, faça um retorno Continue na Rua Benedito Tasso Dutra por 2 quilômetros Em 2 quilômetros, vire à direita na BR-020, BR-030 Em 1 quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G Vire à direita na Rua 7, Rua G Olha lá, esse jetzinho é baratinho, ó 5 pontos, você compra um jetzinho desse daí, ó Vire à direita na Rua 7, Rua G Esse é baratinho, né? Que você curte de bom Curte de bom Você só não vai arregaçar a mão, né? Não vai meter a mão Vire à direita na Rua 7, Rua G Mas dá pra você brincar toda hora Em 1 quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G Vire à direita na Rua 7, Rua G Em 1 quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G Em 1 quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G Em 1 quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G Em 1 quilômetro, vire à direita na Rua 7, Rua G Aparecendo ali, eu pensava Tá na rua, na cidade Aí, gente Tá prestado E eu passei a observar esses treinos Opa Siga na direita na Rua 7, Rua G Em 600 metros, vire à direita na Rua 7, Rua Tassu Dutra Em 600 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Mas se ela tiver abertura com a gente e conversar essas coisas, é muito melhor ter amizade com a gente, né? Porque tem um passo que chega na adolescência e os pais são tão fechados que não chega, não fala nada, não conta nada, né? Siga na direção sul na rua Benedito Tasso Dutra Em 400 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Em 200 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Em 200 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra Continue em rua Benedito Tasso Dutra por 1,5 km Você está online novamente Você chegará ao destino às 2h57 da tarde Você ficará à direita no menu A cidade na rua Benedito Tasso Dutra por 2m A gente vai iniciar no menu A gente vai clair no dia O que é? Pai O que é? O que é? Vai ser o que é a gente Vai ser bem lá com o cheiro Tô 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 O que é isso? Estão fazendo um soldadinho Não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é Não, não é Mas, em Saint-Mexus É a direita na Lua É o Atlético Estou a desligar É verdade É a direita na Lua Uma vó surpreso Uma vó surpreso Uma vó surpreso Uma vó surpreso E um avô surpreso Tio Zé Tio Zé Tio Zé Se você não vai ficar Segundo administrado Oест dinamó ja vir Ocumor insuficiado Ocumor em telefone A CIDADE NO BRASIL 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 Valentos Barbearia, Formosinha pode estar fechado hoje. Siga na direção sudeste na Avenida Brasília e depois faça um retorno. Siga na direção sudeste na Avenida Brasília e depois faça um retorno. Siga na direção sudeste na Avenida Brasília e depois faça um retorno. Siga na direção sudoeste na Travessa Industrial. Aqui está, baixa. Querida, deu quanto essa brincadeira aí? Siga na direção sudoeste da Travessa Industrial. R$ 800 quanto? R$ 150. Não sei, mas eu estou achando essas compras baratas. Por causa da carne? Não vai precisar comprar mais, mas... Vire à direita na Avenida Brasília e depois faça um retorno. Em 300 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Saia da rotatória para a Avenida Brasília e depois curva suave à direita na Avenida Circular. Curva suave à direita na Avenida Circular. Em 1,5 km, vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Em 1,5 km, 7,5 km, está ótimo, entendeu? Se encurti dessas motões grandes documentadinhas, tudo bonitinho. 7,7,5 km, você pega... Em 200 metros, vire à direita na Rua 22. Se encurti que eles têm de casinhas, não sabia que a Turista era expressão. Se vira 12 mil, você lembra que a Fazer... Vire à direita na Rua 22 e depois vire à esquerda na Rua 3. Vire à direita na Rua 21 e depois vire à esquerda na Rua 3. Em 50 metros, vire à direita na Rua 20. Vire à direita na Rua 21 e depois vire à esquerda na Rua 3. Vire à direita na Rua 18 e depois vire à esquerda na Rua 3. Vire à direita na Avenida Goiás e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Avenida Formosa e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Rua 17 e depois vire à esquerda na Rua 3 Vire à direita na Rua 16 e depois vire à esquerda na Rua 3 Em 300 metros, vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Em 200 metros, vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Em 50 metros, vire à direita na Rua 10. Vire à direita na Rua São Pedro. Vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Siga na direção noroeste. Vire à direita na Rua Boa Vista. Vire à direita na Rua Augusto de Andrade. Em 400 metros, seu destino estará à direita. Assim, eu vou pegar no dinheiro também. É Loas, é YouTube, é 13º, é Vale de Alimentação, é... Então, com um pedaço que eu vou pagar, eu vou pegar R$ 2,500, certeza, R$ 2,500 é só o carro. Só que a gente vai gastar aí, tipo, não sei lá quanto, no final de semana. Então, se eu souber R$ 2,000, R$ 3,000, isso aqui não é possível de comprar. Entendeu? Você chegou em casa. Eu não gosto disso. Então, se eu souber R$ 2,000, R$ 3,000...